Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no PS 2018 de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série do Rumo Estadual aqui no PS 2018 Mano, bora lá mano Começando aqui mais uma temporada no Borussia Dort Mais uma temporada da Bundesliga Que eu mostrei pra vocês aqui no último vídeo, né? Estamos classificados para a Champions League Estamos no grupo do Porto, Lyon e Bayern de Munique Mano, Bayern de Munique vai dar muito trabalho, hein? Muito trabalho mesmo Bom, já já vou mostrar pra vocês os outros grupos Mas antes de mostrar aqui, eu queria mandar um salve pra vocês Que eu já não mando dois vídeos, né? Queria mandar um salve pro Kib Games Nando Gamer Fânico Lixo Jardim Lobo Gabriel Tuber Rian Borba Um Flamenguista Gregori Alves Luiz Roberto Ribeiro Radisson Griezmann LC Gameplay João Pedro Adrelina Rodrigues Ale Kandi Ordinário Piu N Mateus HJJH Miriam Santos Priscila Barros, minha irmã Tamo junto Pedro Talibã Megagames VL Ike Braga Lucas Ismael E Bruno Da Silva Se você quiser salve, deixa nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo Lembrando que esses salvei são do episódio de 33 e 34, né? E o vídeo de curiosidade também Inclusive ficou muito top Pra você ver Vê lá, mano Bom, partiu então Opa Dei um spoilerzinho ali, né, mano No meu novo penteado Mas de boa, mano Vamos lá Vamos jogar pela esquerda Setinha vermelha E só vão, mano Jogo contra o Stuttgart E começando aí no Signal Dunna Park Começando muito bem Já essa temporada O jogo em casa Já começar dando aquele show, mano Tomara, né? Tomara Mano, vocês vão bolar com o meu penteado novo, velho Sério mesmo Vão bolar Mas vamos lá, mano Partiu Jogo contra o Stuttgart Signal Dunna Park Estamos de volta, mano Ah, meu objetivo Essa temporada aqui É levar tudo, mano Com o Borussia Dortmund, né? Mesmo que eu não leve a liga Já levei, né, liga É... Tem temporada passada, então Mesmo que eu não leve a liga Pelo menos O meu objetivo É ganhar todos os títulos possíveis, né Aqui no Borussia Dortmund Eu nem vi minha habilidade, cara Eu acho que eu já tô com a pressão de 1,90 Eu espero que sim Vamo lá, velho Vamo lá Olha só meu penteado, mano Muita doideira, mano Diz que tava ficando com o Neymar, ó Acabei de voltar no dia das férias, né? Da Copa América Fica andando com o Neymar da Nissa, ó Influência, mano Má Influência Ai, ai Nisso que dá, mano Neymar por onde... Olha só, mano Nossa, ficou horrível ali atrás, hein? Mas na frente ficou até que legalzinho Mano, o Neymar por onde passa Ainda no PSG não teve isso, né? Mas O Neymar por onde passa Trave mais influência, mano Ó, no Barcelona O Messi ficou loiro, mano Aí já aqui Na seleção brasileira Ele me deixou assim, mano Como assim, velho? Mas vamo lá Adam Skiesel O árbitro de hoje Partiu, mano Jogou contra o Stuttgart Rola a bola E vamo ver se a gente consegue fazer uma coisa Com esse penteado novo Será que vai dar sorte, mano? Ó, vamo Ó, cruzamento Para o Aubameyang Nossa Passou rente a bola ali Meio que deu uma furada Mas passou muito perto, hein? Boa, mano Aquela parte do Alba Opa, deu uma adiantada a monstra Tô aqui pro Alba Não acredito nisso O cara não foi em cima da bola, velho Inquisito Tô aqui muito errado, cara Inclusive Eu tô com o Mario Guts E pra isso, né, velho? Mario Gutsch tá aí pra me ensinar Precisão de passe curto E de drible Olha só O chute Bateu O segurador de palma Tava ali na contenção, mano De rebote É Mario Gutsch é o meu mentor Aparecendo por Alba Novamente, né? A temporada passada Era o Mario Gutsch E nessa eu coloquei ele também Mas não é uma força E capricão de passe Olha o chute Bateu aqui mesmo E tá lá dentro É dele, mano Do mais novo Penteado bizarro Amiga 7 Tá aí Primeiro gol da temporada Do Borussia Dortmund E é dele, hein? Aí, mano 1 A 0 Um belo chute Bela jogada Boa Olha o Stutt Tinha enxergando Caraca, mano A sorte O cara não pegou de primeira Dominou no peito ali Deu um olhinho Mas tá bom Nossa, que jogada, velho Abateu pro gol Nossa Não deu certo, mano A jogada foi muito boa, hein? A jogada foi boa Difícil ver a máquina Fazendo uma jogada dessa E tá aí, mano 1 a 0 no primeiro tempo Olha só Que corte bizarro Penteado, na verdade Que corte, não Vocês viram, mano? O Kagawa tava conversando ali Perguntando como é que o Menino Samuel fez Essa pintura Tripla, né, dupla Sei lá Se é tripla, dupla O Kagawa tá interessado Em fazer um penteado desse também, mano E os japoneses curtem, né, velho Vamos lá, então Segura o tempo Brincadeiras à parte Jogada do Alba Só fazê Isolô Perno esquerdo não dá, né? Opa Fiz uma jogadinha ali O cara fez uma falta grotesca Que vai pra bola É o Não sei quem é Abateu pro gol Por cima Foi uma pancada, hein? Cornete Pancadaça mesmo Passou direto geral Justo de direita Que não é o pé forte Pra fora A jogada Toquei pro Alba Só fazer Tirou do goleiro Eita É gol É gol contra Do goleiro, velho Ih, jogada Bizarra, hein? Olha só Fiquei pro Alba Chutou Até aquela curva O cara Só deixa a bola Meio que sair O cara Botou a bola pro jogo De novo Meu jogador fez uma pressão ali O goleiro tentou tirar Caraca A bola entrou Tá aí, mano 2 a 0 Com um gol bizarro No final Olha os caras chegando No finalzinho O cara tirou Com a coxa ali, velho Boa Interceptação do zagueiro Passei aqui Perfeito Boa Aqui de pé direito mesmo Tá lá dentro Tirou o goleiro, velho Hoje tá dali mesmo Mas o cara ia cortar Certeza Um belo chute De direita, velho Não, o pé é bom Um belo chute Olha de cabeça Então Tirou 3 zagueiros Pra cortar Pusou A bola voltou pra mim Ah, adiantou muito Opa Ela é minha ainda Daí de pé direito Isolou, cara Não joguei bem Essa partida Mas tá aí, mano A vitória é que importa 2 a 0 No gol bizarro Contra ali No finalzinho Mas os 3 pontos É que importa, né, mano Sempre importa 2 a 0 No time veio me chamar agora O Manchester United, né, velho Aquele elenco de eles, velho É bom? De Rea 30 anos Phil Jones Lindelof Luke Shaw Popogba É aquele elenco normal, né Rezenbring Lukaku Ó, o Lukaku tá bom Os asso aqui, velho 28 anos Smalling Pelain Wondervar Naje Tevez O Lukaku, hein Que contratação Fez o Manchester United Tevez Jogando agora Do outro lado Defendendo do outro lado, né Aqui o Rashford Velocidade 95 Garoto corre, hein Beleza, galera Vamos lá então Segunda rodada Da Bundesliga Agora sim, mano Estamos aí Olha só, galera No canal do Passageball Ele tem esse bug, né Do estádio Nul Ali, ó No PSP, né Os caras não fizeram o patch Mal feito E não conseguiram colocar Esse estádio Nul Como estádio server Utilizável, né Bom, mas tá aí, mano É só pra mostrar pra vocês Que no PS2 pega, tá Isso não é um bug Tipo, do jogo É realmente um estádio server Porém Os caras não conseguiram Fazer bem feito, né Aqui eles conseguiram Fazer bem feito Mas depende Depende muito Desde todo o patch E fica bem feito Vamos lá, então Partiu o jogo Contra o Wolfsburg Agora eu vou jogar bem Porque eu estou escado Na direita, né Geralmente quando eu estou Na esquerda Eu não jogo bem Mas vamos lá Partiu Quero fazer alt-goals ainda Tem que necessitar Meu hat-trick Vamos ver se minha pressão De drible chegou a 90 aqui Quase, tá Quase, galera Vamos lá, então Wolfsburg Mundesliga E só vamos Os caras chegando Bela defesa, goleiro Batou de primeira Ali o bendito, né O goleiro ali Parou a mão Caiu para trás Vai jogar Deixou para trás Bati para o gol Quase, mano Quase Por isso que é bom, cara Pegar Na esquerda É só descer e bater Não tem mistério Na direita, perdão Olha só Os caras chegando Boa, goleiro Olha só O cara tentou tirar O carrinho ali Tirou do eixo Mas bate para o gol E está lá dentro Que golaço Uma limpadinha básica ali No último zagueiro E está lá dentro Jogou lá no cantinho Belo gol 1x0 em cima do Wolfsburg O área de casa Bele jogada, hein Olha Girou muito bem Do zagueiro Do goleiro também De dois zagueiros Nessa última jogada Olha lá, mano Boa Olha o Marv Bateu para o gol Que reflexo Do goleiro, cara Que reflexo Aqui de fora da área Bati com o R2 Olha Um pouquinho mais baixo Esse é um golaço Limpou os três Bateu de fora da área Olha só, mano Esse é um golaço Como o goleiro pegou essa Que gol seria, hein Olha só o chute Boa, goleiro O couro está indo muito bem hoje Boa Aí Marvin só fazer De letra Que golaço do Marvin E uma primeira assistência Nessa temporada E está lá dentro Que isso, ó Que jogada do Marvin, cara Tirou onda, hein Tirou onda mesmo, velho De letra, mano Humilhou o goleiro Dois a zero Boa, daqui mesmo De fora da área Bateu Defesaço do goleiro Marvin Impedido Caraca Bem que eu achei Que ele estava mesmo Mesmo ela terminou a partida Uma coisa que eu notei aqui Que realmente, né Está difícil fazer gol De fora da área Comparado ao PES 2014 Igual fazia bastante, né Porque o goleiro não sai do gol Nesse patch Por algum motivo Eles não saem do gol Ó, se bem que estava bem marcado ali Não tinha motivo Para ele sair do gol, né Mas Mesmo assim Quando você está 1x1 O atacante Verso de goleiro É muito difícil ele sair do gol, né Vamos lá então O jogo contra o Main 05 De volta ao signal E vamos lá Espero que o time faça Uma boa partida Como anterior Os caras chegando Chute perigoso Do Möller Dail Não sei como se pronuncia Esse A é Alemão A subida Batida Aqui mesmo Como que eu errei Esse chute, velho Potei na velocidade ali E entre os dois Dei uma viradinha ainda Para ter certeza Que essa bola ia entrar Mas não foi Devolução para o Alba Bateu para o gol De primeira Quase Boa Deixei dois para trás Bati para o gol E está lá dentro Golzinho Clichê, mano Mas está aí Olha o que dá para fazer, mano Está lá Belo gol 1x0 Em cima do mais 05 Minha em cima Do segundo tempo A torcida do Borussia Vibra A atuação do garoto aí Samuel 1x0 em cima do mais 0x5 Os caras chegando Cruzamento Afastou as agas Galera, acabei de ver ali Que minha precisão de drible 90 chegou Só aqueles portezinhos 90 graus agora Quero que a máquina pegar Vamos jogar pela esquerda Agora vai sair até uma boa Batida colocada Quase Fui meio fominha agora Meio Bateu para o gol Agora não fui fominha não Mas Bati mal Olha os caras querendo fazer gol No finalzinho Olha só Trabalhando muito a bola ali Não abre espaço não Se abre espaço Os caras vão bater para o gol Vão marcar No finalzinho não pode, né O Bueiro sofreu muito com isso Na temporada passada Vamos tomar gol no finalzinho Só tirar Boa Afasta do jeito que dá E está lá, mano Fez bem Trabalhou bem agora 1x0 1x0, né 1 De média por jogo Número de gols, né Que eu tenho Mas é o que está dando para fazer Beleza, agora que eu mostro aí A precisão de drible chegou a 90 Ok Ataque 87 A velocidade de drible foi para 95 A precisão de chute foi para 89 Boa Está ajudando mesmo, hein Está ajudando demais E a habilidade que está Sendo ajudada pelo Mario Guts É a precisão de passe curto, né Preciso muito Para dar o espaço melhor, velho Beleza, agora mais uma partida Aqui no Signal De Una Park Vamos tentar aplicar Tipo uma vingança, né Porque na temporada passada O Alfenheim Empatou no finalzinho Aqui no Signal De Una Park Não podemos deixar isso acontecer de novo Vamos ganhar agora Essa partida, mano Esse Joeliton, hein Lembra do Joeliton? Cara chato Fez o gol do empate No finalzinho Acabou com a nossa vida, hein E aí, galera O bicho está pegando aqui Os caras marcam Em grupo E todos têm um equilíbrio Muito alto, cara Está difícil de passar, hein Vamos lá Pessoal um tempo melhor aí Descobri um jeito de furar Essa defesa aí Que está osso Nem no passe Nem no drible está dando Zero chute É o gol, mano Opa Passei Ah, não acredito Que ele fez isso, cara Era para ele ter carregado Um pouquinho mais, né É erro meu também Boa Abri espaço Que golaço, mano Tirou direitinho Do goleiro A Destin chamando A torcida para gritar Para vibrar Porque É um gol vitreoso, mano Está difícil essa partida Caraca, mano Tive que cansar rápido Fazer um bom jogo aqui Porque está osso, velho Olha só, mano O policete apareceu aqui Mas na hora Tive que apertado Para chutar Caraca Foi aquela pulo Que a bola quica no chão E vai entrando mais ainda Está lá, mano Acertei nenhum passe Nesse jogo, mas Estou estudando a defesa, velho Belo passe do Alba Pedalei para dentro Era para pedalar para fora Demone Olha o Hendrik De fora da área Acordou o Hoffenheim Aqui mesmo Bateu para o gol E está lá dentro Que pancada E mandando a torcida Do Hoffenheim Que está indo Do outro lado Calar a boca Que golaço, mano Cadê o que ele passa Nem sei de quem foi Valeu, mano Está aí Eu sei Para contar com uma assistência Mas vou ver ali Caraca Marcado por dois ali Tive que fazer a curva Olha só, mano Dois no arcão Mandei lá na bochecha Do gol Dois a zero Menino está ficando Cada vez mais decisivo E o Joelito saiu A partida, mano Boa Sem fazer nada Foi o Julian Weigel Que me deu aquela assistência Grandiosa Valeu, mano Os caras vão reagir Muito fraco A cruzamento do Alba Hat-trick A pessoa Ah, tem pedido Ah, tá bom, mano Termina a partida Dois a zero Um jogo difícil Não vai conseguir resolver Segundo tempo Dois a zero Olha, ele está aumentando a média Era um jogo Um gol por jogo Agora são dois Beleza, galera Mais um vídeo Para encerrar O Chave de Ouro De novo contra o Leverkusen De novo Contra o líder Atual do campeonato Bom, vamos lá Então, partiu Grande jogo Agora contra o Bayern Leverkusen Líder do campeonato Por mais que estejamos Com o mesmo número de pontos, né É o líder do campeonato Vamos lá Vamos lá, então Partiu fora de casa Grande jogo Chovendo aqui Sinal que o goleiro Vai falhar hoje Opa Começou com falta Olha o Roland De cobrimento Que golaço Esse cara é bem chato, mano É o segundo gol Que esse cara faz Quanto o Borussia Passa Dortmund E tá aí Voland 1 a 0 É o meu jogador, né Lá na Mas Não, mas Liga, não No modo carreira Com o Hoffenheim, né Um gol para 14 E tá aí 1 a 0 Belo gol Nossa Aqui, meão de fora da área Bateu Quase um empate Boa jogada Do Alba Bateu Deixa isso Estanteio Espero que não seja eu bater Isso aí Vamos aqui na cabeça E tá lá dentro Ah Fiz isso não Fiz Fiz isso não Fiz Boa galera Tem o Alba Só fazer Tá lá dentro Boa Mais uma assistência Arrisquei essa, hein Cara Era mil vezes mais fácil Se tá pro gol Do que Se tá pro Alba Mas tá aí É gol do Alba Ode empate Vamos lá Com tudo Tá virado aí Pegar essa Leidurança De uma vez Aí, mano Bom chute Boa finalização Bom passe Boa jogada 1 a 1 Olha o chute De fora da área Charles Arangues Que perigo, mano Que susto Defesa do Borussia Só fechou Ferre bem Mas os caras Pensaram rápido, hein Galera Jogo duro Não vai dar pra ganhar Mas tomara que Não tome no finalzinho Boa Valeu que você Jogou bem Mas o Borussia Falhou muito E ficar fazendo Um lançamento, né Cara Isso acabou Nossa expectativa De virada Estava apresentando O tempo todo Os caras Não tocavam pra mim Bom galera Então isso Vou ficando por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça Só que seu favorito Mano Borussia Mönchengladbach Pegou a liderança Devido ao nosso empate Contra o Bayern Leverkusen Beleza? Então isso Vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima Galera E é nóis 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 E é nóis